Eu tô pintando essas rimas, atrás dessa passagem O meu próprio jeito de enxergar essa viagem Não importa pra onde eu vou, importa quem eu sou Pronto pro que vier, qual é? Eu tô de pé Como eu vou encarar a vida, como se ela fosse um filme Se eu odeio filmes onde os bons não sobrevivem Inspirações aqui vivem, olha o amor rápido Do filme lancearam, porém natural como um estalo Agostidão, o que tu quer, outro só o que tu precisa Lembre-se que o barco chegou à margem só com a brisa Por acaso alguém sabe dizer qual o preço dessa passagem? Por acaso alguém sabe dizer qual o preço dessa passagem? Tanto pra dizer, mas não é a hora Não quero ir embora, só quero ficar Se isso é um sonho, não posso acordar Bora logo outro, não deixa parar Nessa longa estrada, dura caminhada Pela vida fora, eu faço a minha história Pra poder viver bem Se os outros emissos conseguem competir? Não! Eu tô em outra parada, bem mais acirrada Jogo da mente e da alma, procure as pegadas Por acaso alguém sabe dizer qual o preço dessa passagem? Por acaso alguém sabe dizer qual o preço dessa passagem? Na vila eles te roubam quando tu não tá em casa Da vida eles ousam dizer, mas não sabem nada Eu tô perdendo essa rima, atrás dessa passagem Com alguns borrões, culpa do saculejo da viagem Isso faz parte, pelo amor é arte Esqueça a hora, nunca é tarde Olhando o contexto dessa viagem Não há nada que eu descarte Malala ensina as meninas a serem livres Antiprincessas nos ensinem a ser antipríncipes Dores aqui vivem, olha o amor rápido Filme lanceado, porém natural como está Por acaso alguém sabe dizer qual o preço dessa passagem? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma